O afrouxamento da população durante o último feriado foi um dos fatores que levaram os números de casos confirmados da Covid-19 aqui em Três Lagos. Para evitar que o mesmo cenário se repita, na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um novo alerta para a população. A proximidade de mais um feriado prolongado gera alerta às autoridades de saúde por conta da experiência que tivemos com o 7 de setembro. O aumento de casos da Covid-19 em Três Lagos colocou o município em alerta. Sobre esse assunto eu converso agora com a Secretária Municipal de Saúde, Maria Angelina Zucchi. Secretária, a experiência com o feriado anterior faz com que a saúde agora fique de fato em alerta? Claro, infelizmente no feriado do 7 de setembro as pessoas acabaram se aglomerando e depois nós tivemos esses resultados expressos em números. Tivemos o aumento da ocorrência da doença no município e você percebe que passado esse período a gente tem o declínio e voltamos à ocorrência do que a gente tinha antes do feriado. Então, neste momento eu gostaria de fazer um apelo a toda a população. Nós sabemos que o calor está muito alto, que todo mundo quer buscar seus ranchos, querem ir para a beira do rio, para a piscina, mas nós precisamos manter distanciamento. Então, esses encontros familiares, eles têm que ser mais restritos. Não pode ter grandes grupos porque esses momentos também são de risco. A pandemia, ela não acabou e todo risco está aqui frequente. E para que isso não aumente o número de casos, são as regras básicas. Distanciamento, uso de máscara e as regras sanitárias. A gente assistiu esse aumento de confirmações de novos casos, né? Nas semanas que se passaram após o 7 de setembro. Como é que está o cenário hoje, que já passou um tempo maior? Sim, nós mantemos uma média entre 200 casos ativos. Nós chegamos a ultrapassar 600 casos ativos pós-feriado. Isso é preocupante porque essas pessoas podem necessitar de internação hospitalar, de UTI e mesmo o risco de óbito. Passado agora esse final desses 15 dias, nós tivemos uma diminuição do número de casos e, consequentemente, a diminuição também dos casos ativos. Embora ainda estamos com mais de 450 casos ativos. Deverão sair agora, nos próximos dias, um grande número. E é isso que está nos alertando para pedir à população a sua contribuição em manter o distanciamento, mesmo no período de feriado. Se vai a um local na beira do rio que tem muita aglomeração, basta ficar distante, né? Não é que você está proibido de ir até lá. Mas veja se esse ambiente não tem gente demais para que não ocorra a transmissão. A mesma regra vale para quem quer ir para um bar, para um restaurante? Precisa fazer esse policiamento por si próprio, secretária? Exatamente, porque os bares, restaurantes, eles se prepararam para receber as pessoas de acordo com as regras do decreto. Então, as mesas estão dentro de um distanciamento já, é permitido até seis pessoas na mesa e não dá para as pessoas ficarem levantando e se cumprimentando em todas as mesas, né? Basta ser na mão, vamos lá, o distanciamento social faz a gente fazer isso para evitar esses contatos, porque nesses ambientes você vai estar sem máscara. Secretária, para encerrar, como é que está a situação da taxa de ocupação hospitalar em Três Lagoas hoje? A nossa taxa é muito baixa em relação à parte hospitalar. Nós nunca atingimos aquilo que nós temos hoje disponível e neste momento nós estamos atendendo também os municípios aqui da região, mas eles estão sob controle, estão abaixo. Mas isso só quero reforçar, não deixa ninguém tranquilo, porque com o número desses ativos que nós temos, a qualquer momento muitos poderão precisar de internação hospitalar. Tá certo, secretária, eu agradeço pelas suas informações, recado está dado, mas não custa reforçar. Se precisar sair de casa, saia de máscara, leve o seu próprio álcool em gel e lembre-se sempre do distanciamento social.